Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como vocês estão vendo ali, faltam apenas 155 troféus pra gente chegar na lendária moleque Ah, pote de esterco Galera, antes da gente começar a nossa batalha, vamos abrir esse baú gigante que tá aqui E galera, deixa aquele like logo no início do vídeo e escrevam Eu sou Xtreme Bolado e deixa meu like aqui no início do vídeo porque eu sou maluco Mentira, só escreve eu deixo meu like no início do vídeo porque eu sou Xtreme Bolado Que eu vou ver o comentário de todo mundo aí galera, eu sempre leio o comentário de geral E eu fico feliz quando eu vejo que tem um Xtreme Bolado que dá like no início do vídeo Vamos lá galera, fortifique um like aí, vamos abrir esse baú gigante Abrir agora Cara, eu preciso galera, eu preciso de duas mosqueteiras pra gente poder evoluir ela Espero que venha Três mosqueteiras né, no caso, duas cartas das três mosqueteiras Ih, não vai vir Cara, pra que que... Ah! Aí, pote de banha Era tu que eu queria Vamos melhorar ela, colocar nível 8 Beleza Seguinte, eu tô jogando aqui com o deck do Mano Lucas galera, do canal Clash On Porque cara, eu gostei de jogar com ele e eu tô conseguindo subir aqui com o deck dele Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui algumas partidas E talvez, talvez, tentar no próximo vídeo chegar na lendária ao vivo galera Porque aqui o gameplay não é narrado por cima galera, a gente joga ao vivo Porque é muito mais fácil a gente tá concentrado só no jogo do que tá falando Tentem aí vocês que jogam A maioria aí que é o profissional que vem aqui e fala Ah, venha no Ceduno, não sei o que Tentem aí jogar e falar ao mesmo tempo pra ver se a concentração é igual Não é igual, é diferente Beleza, vamos fazer então a batalha Eu acho que eu tô aqui com o deck do Mano Lucas Estou Beleza, galera Vamos a isso Boa sorte, malandro Malandramente Vamos deixar ele jogar primeiro galera Agora vamos fazer a nossa estratégia Beleza, ele colocou o coletor de elixir A gente pode colocar o nosso também Um joinha pra ele Pra ele não ficar nervoso Vamos atacar pela direita Galera, já vamos botar aqui a peca E botar o mago de gelo do lado dela Bom, deixa ele carregando Talvez, dependendo da carta que ele coloque Eu coloco as três Caraca, moleque Caraca Seguinte, vou colocar aqui a princesa Eu vou desarmar O... É isso aqui Vou desarmar ela Beleza Desarmei porque eu sou doente Caraca, mas já conseguiu Vai dar dano mesmo assim Vai dar dano mesmo assim Maldita Levou, 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 levou Ele gastou as flechas dele Beleza Conseguimos segurar, galera Conseguimos segurar o ataque dele ali Com o Spark Um ataque muito pesado Muito forte Mas nós seguramos Vamos tentar chamar a atenção dos bárbaros Para aqui Para a nossa peca Poderia ter colocado mais longe Porque ela levou duas pancadas ali De graça Caraca, o cara é insistente, velho O cara é insistente demais Vamos colocar a princesa aqui Vamos desarmar já o ataque dela Na hora que ela ia atacar Nós conseguimos Beleza Eu gosto Isso, ataca o Spark Ataca o Spark, mano Ataca o Spark Eu não quero sofrer dano desse Spark, não Beleza, beleza Beleza, vambora, vambora Ah, caraca Esqueci que ele não tinha usado a flecha, galera Foi mal, foi mal Esqueci completamente Que ele tinha a droga da flecha E ele está guardando a flecha Para usar no Spark comigo, galera Eu vou colocar o coletor de lixia, galera Ah, eu vou colocar assim mesmo Está na hora de acabar Mas eu vou colocar assim mesmo Ele colocou ali na frente Para segurar A minha P.E.K.K.A, velho Maldito Lava Round Jogou bem, jogou bem Beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer agora, galera Beleza Aquilo ali eu sabia que a gente ia perder mesmo Caraca Eu troquei antes, galera Foi mal, foi mal Mil perdões Mil perdões Mil perdões Mas Eu acho que vai resultar, galera Eu acho que vamos conseguir fazer alguma coisa aqui Ou não Ou não Vai, vai Malandramente Malandramente A P.E.K.K.A inocente Se envolveu com Com o nosso mago Só para poder curtir Eu também tenho Eu também tenho Mas ele vai jogar a flecha Ele vai jogar a flecha Vai P.E.K.K.A Vai P.E.K.K.A Aí P.E.K.A Valeu, mano Bom jogo Bom jogo Tamo blindado Eu nem vi quantos troféus a gente ganhou 24 Bom, já ultrapassamos a barreira Dos 850 troféus, galera Faltam exatamente 131 troféus Para a gente chegar Na arena lendária E ficar ali como? Igual um cocodilho Caraca, moleque Caraca É muito difícil Porque a gente ganha e perde Ganha e perde Ganha e perde Mas vamos tentar Chegar nessa arena lendária, galera No vídeo de amanhã Fechou? Hahaha Tchau 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 Tchau